A família da Luciana quer justiça. Quem se lembra desse caso que chocou o DF, gente? Uma mulher de 46 anos de idade desapareceu ali na rua de casa. Aonde, Fred? Recantasemos. Isso foi em agosto lá de 2021. Ela tinha transtornos aí como esquizofrenia e epilepsia também. Os parentes, cara, ficaram desesperados. E olha só, dias depois, a polícia encontrou o corpo de Luciana carbonizado. O responsável pelo crime brutal foi preso. Hoje ele vai a júri popular lá no Fórum da Cidade. Quem acompanha tudo é o Rafael Kadeng. Rafael, inclusive, está lá com a gente ao vivo. Rafa, me conta como é que está esse julgamento, meu irmão. É com você. Muito boa tarde. Olá, Fred. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde pra você também, todo o DF, ligado aqui no Balanço. Olha só, pessoal. A gente segue aqui desde as primeiras horas do dia, acompanhando a chegada de familiares, a chegada também de amigos, toda a comunidade revoltada com esse crime que aconteceu em 2021. A gente está em frente ao Fórum do Recanto da Zema, da Embagador Valtenio Mendes Cardoso, onde, nesse momento, Roberto Oliveira Santos, de 36 anos, é aí julgado, né? Foi a júri popular pelo assassinato de Luciana Regina de Faria, de 46 anos, morta no dia 31 de agosto de 2021. Fred, bom, até o momento, a mãe da Luciana já foi ouvida, a filha dela foi ouvida, e algumas partes aí, como um policial que teria flagrado, né, o Roberto andando pela rua com o corpo, a Luciana também já foram ouvidos. Tá entendendo, Fred? A gente não se sabe ainda quanto tempo vai levar o julgamento, pode demorar aí todo dia, quem sabe até ultrapassar, chegar também a ser julgado em outros dias. É importante lembrar que no júri popular, 15 pessoas da comunidade são escolhidas, dessas 15, 7 vêm aqui na sessão e farão parte desse júri, que decidirão se ele é culpado ou não por esse crime. O Roberto, ele já está preso desde 2021, ele foi preso ainda no final de outubro daquele ano, e nunca confessou o crime. Sempre disse que não tinha conhecimento algum de quem era a Luciana, mas ele foi flagrado, em imagens aqui de uma rua bem próxima ao fórum, arrastando, né, com um cobertor, o que seria então o corpo desta mulher. E é um crime tão monstruoso, tão cruel, não sei se vocês estão em casa, lembram dessa história, porque ele teria raptado a Luciana numa parada de ônibus naquele dia 31 de agosto. Ela que era uma senhora que sofria de esquizofrenia, também epilepsia, era cuidada também pela família, estava indo para a igreja, e ele manteve essa mulher morta dentro de casa por mais de 10 dias. Tentou, inclusive, concretar o corpo dela, e só depois ele foi lá e atiou o fogo, próximo aqui também ao fórum, em uma árvore. Então, é um crime muito cruel, viu, Fred? A família pede justiça, todo mundo mais cedo aqui com cartazes, faixas, camisetas, e nesse momento, então, estão acompanhando a sessão, o Roberto está lá de cabeça baixa, acompanhando tudo, e a gente está aqui aguardando qualquer decisão, claro, a gente entra na programação para trazer as novidades. Rapaz, eu sou louco para mudar o código penal brasileiro, viu, rapaz? Era você falando, eu vendo as imagens do cara arrastando o corpo no meio da rua, arrastando um corpo no meio da rua. A maldade do ser humano é um trem que cada dia que passa, eu acho que é sem limite, velho. Olha ele arrastando o corpo, depois de deixar essa mulher dentro de casa, morta por 10 dias, depois de deixar ela morta por 10 dias, ele arrasta ela no meio da rua e coloca fogo. Se eu pudesse chegar lá na câmara hoje e falar, ó, mudei agora o código penal, a lei brasileira, colocaria uma frase, pena de morte. Colocaria. Porque um cara não pode fazer um negócio desse e daqui uns anos está solto, não. Não pode, não. A família dessa mulher não vai ter essa mulher mais nunca. Mais nunca. E soltar um cara desse, ele vai cometer a mesma brutalidade que isso aí não deve ter nada na cabeça. Nada na cabeça. Todo dia que passa, eu estou nessa, bicho. Há 20 anos no ar. E eu falando, não, já vi de tudo. Nunca vi de tudo. Com a cena dessa aqui, ó, o cara enrolou, sei lá, se não cobertor, e vai puxando, vai puxando, vai puxando no meio da rua. Tem hora que ele até cansou o braço, que ele faz assim, ó, cansou o braço, junta de novo e começa a puxar tudo de novo. Começa a puxar tudo de novo. E uma mulher com problema mental. Esquizofrenia. Tinha epilepsia. Muita gente para cuidar dela, que um vagabundo pega e me sequestra ela. Não sairia da cadeia. Se fosse por mim, não sairia da cadeia. Eu estava agora na Frente Parlamentar de Segurança e isso já foi discutido hoje no lançamento da Frente Parlamentar de Segurança lá na Câmara Federal. A Comissão de Segurança, que eu também faço parte, já está sendo discutido e isso também dentro da Câmara. Um vagabundo desse tem que apodrecer na cadeia. Ai, Fred. Mas muita gente inocente vai morrer. Tem muita gente inocente preso também, caralho. Tem muita gente inocente preso também. No ano de 2022, para você ter ideia, nós tivemos novecentos e tantos mil presos. quase um milhão de presos. Nós temos aí, cara, um milhão de pessoas encarceradas. Se a gente coloca a lei mais rígida, mais dura, esses caras têm que aprender desse jeito. É para não fazer. É para não fazer. Aí fica lá, não... Você sabia que no nosso código que tem lá é que... que é cadeia é ressocialização? ressocialização ou escambau. Aquilo é uma pena. Aquilo é um castigo. Eles têm que entender que aquilo é um castigo. Tem que ficar na cadeia.